A gente continua falando de acidentes, já falamos no início do jornal de três acidentes de trânsito registrado ontem aqui em Três Lagos e o Alfredo Neto chega agora com mais informação de um acidente registrado ontem em uma avenida que tem gerado aí muitas reclamações por conta do excesso de velocidade que alguns condutores têm trafegado, têm transitado nesta avenida. Alfredo, bom dia novamente para você. Bom dia novamente, Ana, isso mesmo. Excesso de velocidade, imprudência e por muitos também um pouco de desorientação por conta do trajeto, do gradiente que é feito essa avenida e que muitos ainda não estão acostumados já que a maioria das ruas aqui em Três Lagos e Avenidas são em linha retas, os cruzamentos são padronizados e essa tem um traçado sinuante um pouco diferenciado e muitos desses condutores estão ficando perdidos. Ontem à noite, Ana, nesse trânsito onde a gente está, o nosso negrafista Max vai mostrar para a gente dois motociclistas acabaram colidindo. A gente vê que a pista está bloqueada mais à frente onde está sendo feito um reparo e o lado direito, a pista da direita, está sendo utilizada por duas mãos. Alguns motoristas acabam utilizando a contramão e alguns motoristas acabam andando de frente com outros carros sem saber. Nisso, a pista da direita que dá acesso ao Orestinho, ao cemitério municipal de Três Lagos está sendo utilizada por quem vem da Lagoa Maior. Acaba pegando esse atalho para poder chegar mais rápido na região sul e aqui também acaba o pessoal se desorientando porque o gradiente tem essa curva aqui que o Max vai mostrar para a gente. O pessoal que vem ali da Avenida Aldeia Rosa de Oliveira e acaba vindo e acessando esse trecho da Custódio Andrius. Nesse trecho, Ana, dois motociclistas acabaram trobando de frente. Um motociclista estava sozinho em uma das motos e na outra moto havia um casal. Nesse exato local, a gente vai até manter um pouco de distância, porque a cena é um pouco feia, onde o casal que estava na moto acabou sofrendo ferimentos graves. O condutor da moto, masculino, acabou tendo uma fratura exposta em uma das pernas e uma fratura fechada na outra. A mulher que estava na garupa sofreu uma fratura no joelho e o condutor da outra moto teria também sofrido uma fratura na perna. Acidente esse que precisou do apoio de duas viaturas do SAMU para poder fazer o atendimento a essas vítimas e, posteriormente, essas vítimas serem levadas para o Hospital Auxiliadora. E muitos reclamam, Ana, porque a avenida é nova, é bem sinalizada, é bem feita, então muitos acabam abusando da velocidade. E muitos moradores e usuários dessa via acabam pedindo para que sejam implantados redutores de velocidade. Muitos reclamos dos quebra-molas aqui em Trasagosto. Teve uma época que faziam até pedido para retirar quebra-molas, mas, infelizmente, é uma das alternativas para poder tentar reduzir a velocidade em locais como aquele ali, Ana, onde é um cruzamento movimentado, dá acesso à esquerda para um colégio particular, bastante movimentado, à direita, quem quer acessar o bairro Santa Luzia, no sentido, mais à frente, quem vai reto, acesso ao Jardim Maristela, Novo Oeste, local bem populacionado, também ao Chácara Imperial e, de lá para cá, quem quer acessar o centro e a região norte. Então, é uma via fundamental que tem um fluxo bem elevado e, principalmente, no horário de entrada e saída do colégio, o fluxo fica bastante caótico naquele trecho, Ana.